Senhor presidente, deputado Onofre, eu quero desta tribuna solicitar ao governador do seu estado, governador de Santa Catarina, que proceda a investigação rápida e rigorosa sobre a tentativa de homicídio, ameaças, torturas, lesões corporais que sofreram o casal Wilgood e Miriam e sua filha Gabriela, fato ocorrido no dia 4 deste mês na sua propriedade, numa reserva lá no alto do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Esse casal de ambientalistas são pessoas pacifistas, estavam na sua propriedade de forma rotineira e foram agredidos violentamente por um caçador que os ameaçou com rifle, praticou lesões corporais, torturas e ameaças. Portanto, para que esses fatos não se repitam, só há um jeito. É o governador de Santa Catarina proceder a uma investigação rigorosa, colocar na cadeia essa pessoa que fez essa violência.